Boa noite! Hoje vai ser uma live tão especial, tão especial, tão especial, que se você quer presenciar alguma coisa que vai acontecer, você vai chegando que vai rolar uma surpresa nessa live. Hoje eu vou falar sobre o desafio do Mu Iraquitã, vou explicar o que é o desafio do Mu Iraquitã. Eu vou explicar o que é a tribo das Amazonas, que muita gente olha, que eu coloco lá, né? Tribo das Amazonas, não sei o quê, e o pessoal nem sabe o que é isso. Eu vou contar o que é a tribo das Amazonas, vou dizer como que você pode participar da tribo das Amazonas, você vai saber tudo. E ainda vou falar dicas de como superar a vergonha. Vergonha não, timidez. Eu vou fazer uma live ainda pra falar só sobre vergonha, tá, gente? Hoje eu vou falar dicas de como superar a timidez lá no finalzinho. Vai chegando, vai chegando. Boa noite, gente! Deixa eu cumprimentar rapidinho vocês. Graziella, tudo bem? Rosa, Rosângela, Larissa, Milda... É Milda? Desculpa se eu li errado, que eu tô sem óculos. Deixa eu botar o óculos, né, pra eu enxergar vocês, né, gente? A Kathleen, com aquarela fantasia, eu não sei o teu nome, amiga. Vanusa, Aline, Jussi, Silnemara. Vai chegando, vai chegando. Se eu esquecer de cumprimentar alguém aqui, eu não vi, tá, gente? Vamos lá! É uma live de esquenta da Jornada da Dança do Ventre com o Borogodó. Vocês estão sabendo que eu vou dar uma semana de aula gratuita, online. Começa segunda-feira. Se você quer participar, você precisa se inscrever no link na descrição do meu perfil, aqui no Instagram. Ele tem um site lá pra você entrar e se inscrever. Você vai fazer parte do grupo, você vai receber as aulas no seu e-mail. Corre, que é só uma semana de aula e a aula expira, tá? Se organiza pra você fazer as aulas durante a próxima semana. Segunda-feira já a aula expira. Hoje eu vou explicar o que que é o desafio do Muirakitam, que eu lancei o desafio tem um mês atrás, um mês e meio atrás. Eu lancei o desafio, mas mulher toparam. Só que eu vou explicar primeiro pra você o que que é. Porque é algo que vai mexer com a sua vida, que pode mexer com a sua vida também, se você quiser participar um dia. Então, pra você pensar nisso, eu vou te explicar... Eu tenho que te explicar o desafio do Muirakitam. E pra você saber o que que é o desafio do Muirakitam, eu tenho que te contar a lenda das Amazonas. Vai chegando aí, ó. Vou já conversar um pouquinho mais com vocês, tá? A lenda das Amazonas. Vocês sabem que eu nasci em Manaus? Lá na Amazonas, capital da Amazonas. Vocês sabem que eu me autoconsidero índia? Olha os cabelão comprido, que eu sou índia, gente. Brincadeira, sou não. Não sei, daí você deve ter DNA, né? A lenda das Amazonas, eu vou contar rapidinho pra você a história. Pra você entender o processo. O que que eu vou falar? O que que tá acontecendo? Já tá acontecendo, já tá rolando. O Amazonas, ele não se chamava Amazonas. Lembra lá no descobrimento do Brasil, quando vieram as expedições, né? Portugueses pro lado, os espanhóis pro outro. Os espanhóis, eles tinham várias expedições. Essa é a história do Amazonas, tá, gente? Eu vou resumir e é super interessante pra você entender o negócio aí. Teve uma expedição, Francisco Olerana. Eles queriam ir em busca do Eldorado. O Amazonas não se chamava Amazonas. Sabe, o Brasil não tava todo dividido como a gente conhece hoje. E aí, os espanhóis lá, eles queriam encontrar o Eldorado. O que que é o Eldorado? Quando eles chegaram no Brasil, tem alguns índios, que eles estavam lá pela região do Amazonas, começaram a falar pra eles que tinha uma cidade que era inteira de ouro. Ouro no chão, ouro nas paredes, ouro não sei aonde. Então, eles com ganância, né? A gente quer ouro, a gente quer mais ouro. Onde é que fica esse Eldorado? Então, as expedições, elas saíram por um rio, pelo outro rio, em outra direção, em outra direção, atrás desse tal do Eldorado, pra pegar ouro. Uma dessas expedições, Francisco Olerana, desceu o que hoje é o rio Amazonas, mas ele não chamava assim. E aí, ele foi descendo o rio, foi descendo o rio, e à medida que ele foi encontrando tribos indígenas, né, ele foi conhecendo um pouco ali a região, essa expedição. Tem uma tribo que eles chegaram lá e eles contaram que não era bom eles seguirem o fluxo do rio, porque eles iam encontrar umas índias, e eles eram submissas a essas índias. Um monte de índio, homem. Aí a gente fala, vocês são submissos? Sim, elas mandam na gente, a gente faz tudo o que elas querem. E eles ficaram assim, índia, mulher? É? Vocês obedecem elas? Sim. E tá, eles foram embora, né, foram lá pelo rio, pelo rio. Numa certa parte, eles começaram a levar flechada, eles estavam sendo atacados. E quando eles olharam, eram mulheres índias que estavam atacando a embarcação deles. Quando eles olharam, eram índias, mas não eram parecidas com as outras índias das outras tribos que eles viam. Porque as índias, normalmente, elas são baixinhas, são minhô, são morenas, sabe? São um pouco diferentes. E essas que eles estavam vendo, elas eram mais altas. Elas eram mais alvas. E elas tinham cabelos compridos, muito compridos. Então, naquela época, eles começaram a chamar elas, são as amazonas, são as amazonas. Por que que eles chamavam aquelas índias das amazonas? Eles saíram fora, né? Saíram fora dali, e toda expedição tem um escritor que ele vai contando tipo o diabo de bordo, vai anotando tudo o que acontece diariamente. Por que que eles chamavam elas de as amazonas? Por que séculos e séculos antes, milhares de anos atrás, já existe a lenda das amazonas, que é uma lenda grega. Lá na Grécia, existe a lenda, tem várias lendas, né, gente? dos deuses olímpicos, eus, né, vários deuses gregos. E uma dessas lendas, dessas histórias, conta que tem a lenda das amazonas. A lenda das amazonas eram mulheres, que elas eram ressuscitadas pelos deuses, né, e esse deus que ressuscitava elas, dava a elas o seu poder. Então, elas eram mulheres poderosas, guerreiras, e elas lutavam com arco e flecha. As gregas. Amazonas significa sem peito. As mulheres guerreiras gregas, as amazonas, elas não tinham peito, elas amputavam o próprio peito para facilitar o combate com arco e flecha. Entende? Amazonas significa sem peito, por isso que a lenda das amazonas lá do grego. A expedição no Amazonas viu as índias, que eram altas parecidas com as gregas, que eram mais brancas parecidas com as gregas, que elas lutavam com arco e flecha parecido com as gregas, elas começaram a ser chamadas de as amazonas, eram as amazonas, está nos registros, está nos registros. Então, daí surgiu o nome, né, da tribo das amazonas. Daí veio, depois, o nome do rio amazonas, do estado do amazonas. Entenderam? A tribo das amazonas, que eu estou chamando, é uma movimentação de mulheres. Comecei a fazer uma movimentação de mulheres, somos nós. É eu, é você que quer borogodó, é você que é minha aluna, é você que não perde uma live, é você que comenta todos os meus vídeos, é você que você está atrás de ser uma mulher poderosa, você é da tribo das amazonas. Então, nós somos mulheres guerreiras, guerreiras, que a gente está buscando o nosso poder, que a gente está buscando se superar, que a gente está buscando, né, crescer, evoluir, vencer a vergonha, vencer a timidez, e botar o nosso borogodó pra fora. Tá entendendo o que é a tribo das amazonas? Escreve aí no comentário, eu sou, eu quero, eu quero ser da tribo das amazonas. E se inscreve na jornada do borogodó pra te ter poder, amiga, eu pudei. Aí, o que foi que eu fiz? Eu lancei um desafio. Pra te contar o desafio, eu vou te contar a continuação dessa história. Sabe que lá na tribo das amazonas, as guerreiras, as índias e camiabas, elas são conhecidas como as índias e camiabas, lá, aquelas, né, lá no Amazonas, aquelas índias, diz a lenda, lá no Amazonas é cheio de lenda, gente, cheio de lenda. Olha aí a Manu falando eu sou, a Manu é, Manu é minha aluna até, Larissa é, olha aí a mina tudo escrevendo. Então, o que que acontece? É cheio de lenda lá, né? Vou contar mais um pedaço da história. A lenda do Imu Iraquitã. Essas mesmas tribos das amazonas, elas são as índias e camiabas. É o nome que se dá a elas lá. Elas eram poderosas na tribo delas, na aldeia delas, era só mulher, só índia guerreira poderosa, tá? O que que acontecia? Elas faziam uma vez ao ano um evento, um evento. Nesse evento, elas recebiam os índios de outras tribos. Os índios, eles iam lá pra satisfazer a vontade delas, pra casar lá com elas, pra ter relação com elas, pra estarem lá ao dispor delas, pra fazer o que elas queriam, pra eles serem escolhidos por elas. Então, o que acontecia? Acontecia uma enorme festa em uma certa data, uma vez ao ano, sob a luz da lua, da lua cheia. e, nesse evento, né, elas acasalavam, cada uma escolhia o seu índio favorito, o mais forte, o mais valente, enfim. E, no final, a meia-noite, a índia, ela ia junto com o seu índio pra perto de um lago. Existe um lago lá, onde acontecia algo. O que que é esse algo? A índia, ela mergulhava no lago, e lá, do fundo do lago, ela trazia um barro verde, um barro verde. Então, ela saía do lago com esse barro verde, e ela moldava um bichinho, um animal, ela moldava, né, tipo massinha de modelar, e ela entregava esse animalzinho para o índio. Era um amuleto de proteção para ele, para o índio dela, que ela escolheu. Entende? Esse amuleto se chama Muiraquitã. Esse amuleto se chama Muiraquitã, e ela dava pra ele como um símbolo de proteção, cura, sorte, e prosperidade. Ele voltava pra casa com aquele amuleto. Entende? E ele tinha sorte, ele tinha cura, ele tinha proteção pra ele sair caçar, pra caçar, pra ele viver mais tempo. E até hoje, existe essa lenda do Muiraquitã. Pessoas do mundo inteiro viajam para o Amazonas, e eles vão atrás do Muiraquitã. Então, ele é, de fato, um amuleto de proteção, de cura, de sorte, e de prosperidade pra pessoa que ganha ele. Então, não funciona se a gente for lá na lojinha de souvenir e comprar. Ele não funciona assim. Mas, quando você recebe de presente o Muiraquitã, ele funciona como um amuleto pra você. E aí, o que foi que eu fiz? Eu lancei um desafio do Muiraquitã. O que que é o desafio do Muiraquitã? Eu falei pras minhas alunas, que é a minha aluna do meu curso fechado, que dançar numa live minha, dançar ao vivo, ela ia receber de mim o Muiraquitã. Ela ia receber de mim de uma índia, né? Eu nasci lá no Amazonas. Eu sou parecida com as Ikamiaba, né? cabelo comprido, alta, branca. Ela vai receber de mim o Muiraquitã de presente pra ela. Então, esse é o desafio. E hoje, a gente vai ter uma convidada que vai inaugurar o desafio do Muiraquitã. Gente, uma convidada muito especial, uma aluna minha, que eu vou apresentar pra vocês. E ela tá vindo com o propósito dela mesma enfrentar ela mesma. Ela desafiar ela mesma. Ela não precisa mostrar pra ninguém que ela é poderosa, o que ela sente sobre ela mesma. Não precisa mostrar pra ninguém. Não precisa de ninguém gostar dela ou não. mas ela vai vir aqui, ela aceitou o desafio e eu vou chamar ela pra vocês conhecerem. Vocês querem que eu chame ela? Vocês querem ver? Vamos lá. Tô chamando já, tá? Oi! Larissa! Gente! Oi! Boas-vindas pra minha aluna Larissa! Oi, Larissa! Pra mim tá preto aqui. Tá preto? Você tá aparecendo bem. Tá preto a minha tela ou a tua? A minha. A tua. Deve ser a tua conexão. Pra mim tá aparecendo. Eu tô te vendo. Tá bom. Será que será que vai funcionar? Vai passar? Eu vou te tirar e vou te chamar de novo pra ver se melhorar o vídeo pra ti, tá bom? Vamos chamar Larissa de novo. Pronto! Pronto! Melhorou? Melhorou! Larissa, me fala de onde que tu tá falando. Qual a tua cidade? Pouso Alegre, Minas Gerais. É no sul de Minas. 200 km de São Paulo. Olha só! Aí a Larissa, ela entrou na minha turma. Tu quer falar um pouquinho de ti? Um pouquinho do porquê que tu aceitou o desafio? Porquê que tu quis fazer dança do ventre? Fala um pouquinho de ti. Eu tenho 30 anos, sempre gostei de dança e eu tive uma empatia muito rápido com a Paula e quando eu entrei no curso, ela superou tudo como professora, tudo o que eu tinha pensado. ela é muito dedicada, ela ensina tudo muito bem e eu desenvolvi o meu borogodó, o que eu tenho hoje, graças à Paula, minha professora querida. Você já tinha dançado antes? Você é bailarina, você fez aulas de dança, sempre fez, sempre dançou, como é que é? Não, eu fiz dois anos, dos 12 aos 14 anos. Nossa, tem muito tempo. Tem, tem. E aí, tu decidiu voltar agora. Por quê? Decidi. Porque o meu trabalho é muito um ambiente masculino, um ambiente assim, que trabalha mais essa parte. Eu queria voltar mais para o meu feminino, mas não um feminino frágil, um feminino amazona. Oh! Pode falar tua profissão ou não? Eu sou assistente jurídica. Assistente jurídica, tu fez faculdade de direito, não foi? Foi. Olha, gente, ela é uma advogada, mulher séria. Nossa! Então, antes de você entrar no curso, como é que tu se sentia com relação à tua feminilidade, que tu tá falando, que tu queria isso, né? Queria ser uma feminina forte. Fala um pouquinho mais. Assim, quando eu precisava ser, eu tenho que usar muita argumentação, escrita, eu tenho que estudar muito. Então, muita parte mental, eu quando tenho que impor as coisas, é uma parte mais masculina. Eu queria resgatar essa parte mais feminina minha, uma feminina poderosa, não uma feminina amazona mesmo. E aí, eu falei assim, olha, dança do ventre, é tudo que eu preciso, porque nas outras danças eu não tenho afinidade. E o jeito que você propõe, o que você ensina, dança do ventre, me encantou muito com Borogodó. Você respeita individualidade, você respeita o que a gente quer, mas não deixe de ensinar. Olha só. Gente, a Larissa, ela é uma aluna super dedicada, super dedicada. ela assiste as aulas, ela faz as aulas, aí tem um módulo dentro do meu curso, tem módulo de coreografia, tem módulo de passo a passo, tem módulo de um monte de coisa lá, e tem módulo os segredos do Borogodó, né? Ao comecei a botar os vídeos lá, ela foi a primeira. Nossa, eu comprei meu caderno, Paula, para anotar, porque ela comprou o caderno para anotar as coisas, ela pode praticar o que eu estava ensinando nos segredos do Borogodó, porque nas lives, nos vídeos aqui, eu dou diquinha, é dica, é o que dá para ensinar e tudo, aí quando a mulher entra para ser minha aluna, ela tem um compromisso, ela com ela mesmo, e a Larissa vestiu a camisa que era o Borogodó, e ela está aplicando as coisas que eu ensino, a gente troca ideia, né Larissa, até de curso, de PNL, de coisa lá, de constelação, de coisa lá, é isso, então, e agora que tu se meteu no desafio do Muirakitã, por que que tu se meteu? Vai parecer, isso, eu nem te falei isso, mas é verdade, do fundo do meu coração, pela gratidão que eu tenho, como que você ensinou para mim, as coisas que você me ensinou, esse motivo foi o principal para mim, porque eu sou bem discreta em redes sociais, e a segunda coisa, é que foi para eu me desafiar mesmo, faz tempo que eu não boto a cara para jogo, botar o rebelde para jogo, nossa, muito obrigada, viu, pelo privilégio de você aceitar, participar do desafio, e aí, ela escolheu uma música, ela começou a montar a coreografia dela, ela foi preparada, eu ajudei ela, a aluna minha não fica lá à toa, não, abandonada, sozinha, não, aí ela começou a me enviar os vídeos dela, assim, assado, a gente foi, a gente foi, e ela, hoje ela tem uma dança, que nem parece a primeira mulher que eu conheci lá, primeiro vídeo, quando ela me enviou o primeiro vídeo, gente, não tem como eu falar como é que era ela, do hoje, e aí, ela vai dançar, tu tá pronta? Tô pronta, vou aumentar o som aqui, aumenta aí o som, ela vai dançar uma música que ela escolheu, gente, vamos assistir Larissa, tá pronta, né? Tô. Peraí, 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 peraí. Agora sim vai. Tô. Tô. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL وہa Agora Ficou até mais gostosa Fica né Nossa Quer falar mais alguma coisa Larissa? me fala olha, todo pensamento que eu ficava no treinamento tudo eu não tive nada aqui agora, parece que vem uma adrenalina não sei, um um borogodó e foi meio que no automático e a sensação é muito boa, a sensação é muito boa é libertador pra mim essa live foi libertadora nossa, meu Deus do céu que Deus abençoe Larissa tu sabe que depois que eu descobri o borogodó nas minhas buscas nas minhas coisas, que eu fui estudando fora da dança eu também senti isso, uma libertação parece uma coisa que quando eu dançava meu Deus e muito diferente da minha primeira apresentação de dança eu tava tensa assim, ó dancei com tacinha eu entrava assim, ó com a tacinha tem foto eu vou mostrar a foto pra vocês, tá gente então uma coisa a gente aprender eu uso a palavra de borogodó porque eu não tenho outra coisa outra palavra pra dizer isso quando a mulher ela começa ela começa a se libertar de padrões estéticos de padrões de crença que limita ela de coisa que falaram pra ela ela acredita que ela não é capaz que não é pra ela fazer isso onde já se viu uma mulher fazer isso sabe? tudo que vai nos botando pra baixo e a gente vai se encolhendo se apagando botando a vergonha na frente, né e isso nos impede em várias horas da vida várias horas da vida quem entra pra ser minha aluna ela pode usar o borogodó só pra dança e pode usar o borogodó pra vida também e e cada vez mais eu vou melhorar a minha comunicação pra eu conseguir transmitir isso que serviu pra mim que tá servindo pra Larissa que pode ser que sirva pra mais e mais mulheres pode ser que não sirva pra você que você precise realmente de uma terapia se você passou por um trauma por uma coisa extremamente traumática na sua vida é necessário fazer terapia ter uma ajuda clínica né mas outras áreas da vida a gente começar a dançar e começar a transformar nossa mente nossas emoções que é o borogodó né a gente a gente começa a virar a melhor versão da Larissa a melhor versão da Paula a melhor versão da Maria a melhor versão da Roberta a melhor versão de cada mulher e eu vejo em todas as mulheres eu falo isso eu não vejo graça na mulher perfeita parecida de Gisele Bint balarina desde a infância faz tudo lindo na dança do vento ela é perfeita a gente não tem uma unha pra falar dela ela tá certa de dançar bonita é ela mas eu tenho que confessar pra vocês que eu tenho eu olho com um brilho nos olhos quando eu vejo uma mulher comum uma mulher comum uma advogada uma engenheira uma professora uma dona de casa uma arquiteta que ninguém falava não tu vai dançar? tu? tu vai dançar? pra quê? e ela dança e ela bota a feminilidade dela pra fora ela bota o poder dela pra fora a coisa mais bonita numa mulher estatisticamente comprovado todas as estatísticas mostram que a coisa que mais atrai por exemplo os homens é uma mulher autoconfiante não é a mais bonita não é a que tem o corpo escultural paniquete não é não é a magrinha com medidas perfeitas não é é a mulher autoconfiante não é não Larissa? é quer falar mais alguma coisa Larissa? tá ótimo pra mim minha água gostosa de hoje vocês gostaram de conhecer a Larissa gente? vamos jogar um beijo pra Larissa? Larissa obrigada viu por você estar inaugurando o desafio do Muiraktan a primeira aluna não é a primeira aluna minha que dança mas que dança numa live sozinha ainda gente obrigada tá? eu que agradeço beijo Larissa a gente vai se falar mais depois tá bom? que eu vou continuar a live tá bom tchau vocês gostaram de ver a Larissa dançando gente fala fala aí um mês ou menos de um mês de ensaio que eu lancei o desafio né? e aí só depois que começou as ensalas se preparando tem quanto tempo uma mulher consegue dançar? e não é uma mulher que ela tá de folga não tá? Larissa trabalha estuda tem um monte de afazeres tem um monte de coisa pra fazer muitas responsabilidades muitas responsabilidades mas quando tem um direcionamento certeiro ela não precisa de um ano praticando pra poder um dia lá dançar não precisa não precisa quando ela aprende o borogodó ela souber uma meia dúzia de passo básico ela dança e arrasa olha a menina falando olha a menina falando eu só vi comentário positivo gente olha a Olhe falando quero aprender vem amiga olha a menina botando carinha de coração carinha de beijinho carinha de apaixonado olha palmas pra Larissa gente um monte de coraçãozinho pra Larissa parabéns Larissa e eu também vou falar agora finalzinho da nossa live eu vou dar dicas pra você superar a timidez sabe timidez há dicas que eu vou ensinar vocês a superar a timidez caiu meu brinco você é tímida gente pensa na rainha da timidez era eu se tivesse concurso de timidez eu não participava não mas eu ia ganhar ia levar lá dentro de casa pra mim que eu ia ganhar a rainha da timidez era eu como é que faz pra superar a timidez primeiro eu vou dizer como é que tu tenta fazer né e não faça isso a mulher tenta superar a timidez se botando se botando no fogo bate um desespero bate uma coisa ela vai lá amiga não é o jeito certo de fazer isso se jogando fogo isso pode ser traumático né ela tenta superar a timidez se botando no fogo não faça isso ó olha tem alguém falando aí ó eu perdi minha net caiu não viu depois vai ficar no gravado tu pode assistir tá bom se assiste no gravado outra forma que você tenta superar a timidez assim só que assim dá ruim amiga você tenta superar a timidez passando vergonha não é assim que se consegue passando vergonha sabe indo lá fazendo as coisas né as vezes uma amiga que ela não tem timidez ela não é tímida ela te empurra pra ir lá fazer né vai 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 tu é pressionado tu vai lá passa vergonha não é assim a melhor forma de superar a timidez aí você tenta também outro jeito forçando a barra você força tua própria barra você se se força pra ir lá fazer algo que quer que seja esse algo as vezes esse algo é uma apresentação da faculdade que tem que ir lá na frente falar né é uma entrevista de emprego que tu vai lá tímida e aí depois tu volta frustrada porque tu foi tão tímida que tu não conseguiu falar o que tu queria né o discurso que tu que tu preparou pra você se apresentar na entrevista de emprego no trabalho na sabe em várias partes da vida e aí a gente leva essa timidez pra dança do ventre também e a gente tem a esperança da dança do ventre nos ajudar e aí quando a gente aprende no jeito tradicional não é com a Paula no jeito tradicional tu dança a trancada dentro de casa sozinha planeja o dia todo quando que tu vai ficar sozinha dentro de casa pra ninguém te ver porque tu morre de vergonha tu é tímida e ninguém pode te ver eu sei que tu não quer dançar num restaurante tu não quer dar aula tu não quer né se apresentar tu quer dançar pra você por quê? tu quer essa liberdade agora eu sou feminina poderosa não é? então eu vou te falar a minha sugestão de como você faz pra superar a timidez primeiro pense em qual é o teu porquê de superar a timidez qual é o teu objetivo eu quero superar a timidez pra quê? pra agradar os outros? não, vai dar ruim né pra agradar os outros pra você ter sua própria opinião a raiz da timidez ela tá em repressão de opinião de expressão que nós passamos lá na nossa infância alguém lá na nossa infância por várias situações foi reprimido a nossa opinião foi mandando a gente calar a boca foi dizendo que a gente tá errado e a gente foi se sentindo errada inapropriada inadequada e cada vez mais a gente não não falava não expressava ficava quieta calada é melhor né por quê? porque lá na infância a gente foi moldada assim e a gente cresce uma mulher tímida quase não tem opinião a gente não dá nossa opinião a gente não se expressa a gente não expõe a gente não dança a gente não se diverte não é? então decida o teu porquê o que você quer superar essa é a primeira coisa coloque assim na sua cabeça o porquê que você quer superar a timidez e aí você vai pensar no quê? o que é que você faria se você não fosse tímida? começa a pensar assim o que que eu faria se eu não fosse tímida? ai eu dançaria na live da Paula tem gente que tá pensando isso aí não é não? pra dançar na minha live tem que ser minha aluna se inscreve no meu curso tá? não é na jornada é na jornada online e gratuito é na minha turma no meu curso fechado com as minhas alunas o que é que você faria se você não fosse tímida? nossa eu não daria a mais bonita na rua até eu dando os cabelos assim ó pro lado não é? nossa eu ia me sentir mais poderosa então o que que você vai fazer? por exemplo pra superar a timidez na dança quem é que quer superar a timidez pra dança? pra você superar a timidez na dança tem uma estratégia você vai se preparar fisicamente você vai aprender a dançar não adianta só né ai eu vou lá então eu vou me jogar e vai começar a fazer qualquer coisa de qualquer jeito depois tu não vai gostar amiga não é assim não é se jogando não é forçando a barra indo lá e pá fazer não é assim tem que ter um preparo tem que ter um preparo e esse preparo é físico aprender o passo a passo de dança se prepare escolhe uma professora pra ela te ajudar eu quero aquela que aquela vai me ajudar a fazer uma dança entende? então aprenda o passo aprenda uma coreografia quer dançar pro marido? é tímida escolhe uma professora eu quero fazer ela com aquela que eu vou dançar pro meu marido eu vou dançar pro meu marido e aquela vai me ensinar então ela vai te ensinar o passo a passo coreografia a música o ritmo o que vai antes o que vai depois o que vai depois depois entendeu? porque não é só jogar um monte de passo de qualquer jeito tem um plano pra você dançar bonito e aí vão dizer que tu já faz aula ó há anos quem diz que Larissa tá treinando tem um mês pro desafio não é? segunda parte o preparo mental é o borobodão agora é a postura mental então vai ter exercícios e técnicas técnicas há exercícios e técnicas eu ensinei pra Larissa eu ensino pras minhas alunas tá lá no módulo 7 os segredos do borobodão tem vários módulos no meu curso tá lá tem toda a estratégia mental que ela vai começar a aplicar a postura mental muda se aplicar o que eu falo entende? então quando você tem o preparo físico e o preparo mental você domina o mundo amiga você domina o mundo tá entendendo? é o borogodó você dança você para de dançar com aquela cara assim, né? volta o vídeo e olha a Larissa de novo ela dançou de óculos até a primeira vez que ela dança numa live tá entendendo? então é estratégia combinação gente eu preparo físico e mental e faz você virar um mulherão virar um jogo você vai virar 2021 outra mulher outra mulher e quem te olhar vai falar menina o que que tá acontecendo contigo? tá entendendo? me falem aí olha as meninas falando tudo me conte moleque como é que eu fico com este corpinho maravilhoso e é corpo de quarentena tá? e é corpo de quarentena gente façam as aulas do meu curso que vocês vão ficar com tônus muscular que vocês vão ficar com corpo bonito vão ficar com postura bonita tá entendendo? falem gente o que que vocês tem aí pra falar quem é que tá na tribo das amazonas agora? quem é que quer fazer parte da tribo das amazonas? como que faz pra você pra participar do movimento movimento tribo das amazonas basta você começar a se interessar pelo borododó a mudar a mudar o mimimi sabe? o mimimi ai a crise ai meu quadril é duro ai como consigo entende? começa a vir nas lives começa a comentar meus posts se inscreve na jornada da dança do vento com borododó com borododó entende? você já vai começar a participar da movimentação tribo das amazonas é nóis e um dia se você quiser né? superar você mesma você pode usar a minha live pra você dançar sendo minha aluna entra num curso completo num treinamento de rainha que você não vai tá abandonada sozinha largada pra prender o espaço tudo sozinha tudo torto tudo errado não a luna minha é corrigida é corrigida é assessorada tem suporte tem auxílio tem eu vai saber os segredos do borododó e um dia tu vai ganhar o teu muirac como a Larissa vai ganhar semana que vem vocês vão conhecer outras convidadas tá bom? e é isso vocês gostaram da aula de hoje olha a mina falando olha ela comentando tudo gente menina Gisele Oli Oi Oli eu não tô enxergando mais quase ninguém Grille Ele Elisa É Elisa? Elisantos Vanusa Stephanie Stephanie estão na minha aula Stephanie estava me perguntando hoje das coisas Manu a Manu faz parte da tribo das Amazonas e ó e ela também faz parte do desafio do Muiraquitã ela falou eu vou no desafio Manu é outra aluna minha tá sendo treinada ela tá ó e ela vai ela diz eu tô no desafio engenheira é nóis não é não? olha aí ó Stephanie vai entrar no desafio vem Stephanie dia 5 abre inscrição pra minha turma você vai ter treinamento de rainha e vai dançar no desafio olha a Manu falando sim a prof dá todo suporte nos orienta é fundamental para desenvolver e lapidar a dança e o borogodó é isso eu fico te enchendo de passo mais passo mais passo pra tentar te dar borogodó através de passo mais passo eu vou lapidar você no básico pra você dançar fazendo passo básico que nem eu faço aqui tem vezes que eu boto passo avançado intermediário boto umas coisas bem difícil mas a maioria das vezes que eu danço aqui eu faço passo básico que eu vou mostrar pra mulherada que é possível arrasar dando surra de borogodó com passo básico não é não é nós Manu a Stephanie falando também estão no desafio adoro Jovina eu também entra Jovina um monte de mulher todo dia eu recebo mensagem de mulheres querendo fazer aula me perguntando eu sou de tal cidade de onde que cidade que tu é você dá aula onde que tu tá eu vou aí quanto que é a aula qual o valor do curso acontece que eu tenho um curso online eu não dou aula presencial e o meu curso ele é fechado né pra apresentar um pouco mais do meu curso e da oportunidade pra mais mulheres fazer aula comigo gratuitamente semana que vem vai ter uma semana de aula gratuita participa no último dia de aula no dia 5 de outubro eu vou abrir inscrição pra minha turma online fechada para aquelas que querem dar continuidade quem não quiser tá tudo bem a gente vai continuar amiga tá bom fazendo live vou continuar postando vídeo mas para aquelas que querem mais que quer aprender tudo quer aprender coreografia quer saber sobre um monte de coisa de borogodói de dança no dia 5 abre as inscrições começa as inscrições e no dia 5 eu vou fazer uma oferta especial eu vou botar o preço eu não devia fazer isso mas eu vou colocar um preço que eu não deveria cobrar mas eu vou só no dia 5 então se prepara pra você aproveitar uma oferta no dia 5 e eu tô lutando aqui na minha contabilidade pra fechar um valor então eu ainda não vou falar agora porque eu não fechei esse valor tá bom então você aproveita e se inscreve na jornada pra você aproveitar uma semana de aula gratuita entendeu então é isso gente olha aí ó Stephanie falando o que eu já treinei já tô vendo o resultado Paula arrasa a Stephanie tava falando comigo hoje que ela tem um mês que ela tá praticando só com os vídeos que eu publico Stephanie o que eu publico gratuitamente nem 5% do que tem lá no curso quando tu entrar tu vai ver tem aula aí né nos Instagram no Youtube 3 minutinhos de passo ensinando lá no meu curso é 20 minutos aquele passo faz até uma coreografia inteira com esse passo e um monte de coisa alongamento relaxamento tem aquecimento tem aula de figurino tem aula de maquiagem tem tudo do Borogodó tem coreografia e eu não acabei ainda que eu tô botando então é isso tá gente compartilha com as amigas seja uma madrinha de uma mulher que precisa de Borogodó envia essa live pra uma amiga se tu tá assistindo no gravado coloca o arroba da tua amiga aí embaixo no comentário amiga assiste essa live vamos fazer dançar do ventre depois ela vai te agradecer de tudo que ela tá já se divertindo já tá aproveitando né e foi você que marcou ela que indicou ela tudo bem gente olha só gente então é isso aproveitem as dicas para superar a timidez toda mulher é capaz e a gente pode escrever uma nova história 2020 tá sendo ruim pode ser mas o jogo vira viu pra quem decide pra quem decide pra quem bota cara eu vou agora eu vou e aí o jogo vira quando tu olha pra trás meu Deus foi a melhor decisão que eu tomei não é então é isso gente participe da jornada do Barogodó e segunda-feira tem mais vai ter live todo dia na semana que vem tá bom beijo tchau 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 tchau